Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer mais uma receita de sorvete, que eu sei que vocês amam, a receita de sorvete aqui do canal. E hoje eu vim trazendo um sorvete delicioso, que fica muito cremoso e rende bastante. É um sorvete no sabor de chocolate, que fica incrível, dá pra você fazer e tá vendendo aí, tá ganhando uma diana extra no final do mês. Então se você quer aprender, antes de começar esse vídeo, já deixa pra mim o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha nossos vídeos. E se você quer aprender, não sai daí e vem comigo! Para fazer o nosso sorvete de chocolate, que não vai no liquidificador, só apenas na batedeira, é muito simples. Iremos precisar de um litro de leite, aqui eu tô usando o leite bem gelado. O leite tem que tá muito gelado mesmo, então eu deixei por duas horas lá no congelador. Aqui eu tenho pó para sorvete no sabor de chocolate, 150 gramas de pó para sorvete, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de emustabe e uma colher de sopa rasa de liga neutra. Aqui na batedeira, vamos adicionar todos os ingredientes. Vamos colocar aqui o nosso leite condensado, essa caixinha de leite condensado que eu uso aqui no canal, é sempre aquela de 395 gramas. Iremos colocar também o nosso pó para sorvete. E vamos colocar aqui o nosso leite bem gelado, tem até uns cristais de gelo. E agora vamos colocar uma colher de sopa cheia de emulsificante e uma colher de sopa rasa de liga neutra. Então agora a gente vai bater aqui o nosso sorvete por 5 minutos. Pode bater, gente, por 5 minutos certinhos que ele vai dobrar de tamanho, vai vir até aqui no topo da nossa tigela. Ele vai dobrar o nosso sorvete de volume só apenas em 5 minutos. Então agora só é pronto para bater. E já se passaram aqui 3 minutinhos e olha só como que está o nosso sorvete de chocolate. Já encheu quase aqui o nosso bolo da batedeira, só apenas em 3 minutos. Então agora eu vou botar aqui para bater novamente por mais 2 minutinhos, total de 5 minutos. E o nosso delicioso sorvete de chocolate já ficou pronto. Olha só, gente, como que rendeu. Olha só que maravilha. Rende bastante aqui o nosso sorvete de chocolate. Rende muito mesmo. Então agora eu vou estar passando para uns potes. E aqui eu tenho esses potes de 250 ml cada. São potes grandes para você estar fazendo e colocar nesses potinhos para vender. É uma ótima sugestão agora nesse calorão. Então esse pote, ele tem 250 ml. Vou estar passando aqui o nosso sorvete para nossos potinhos. Eu passei aqui o meu sorvete para uma jarra, para ficar mais fácil de colocar aqui no potinho. Olha só, gente, que delícia. Muito fácil de fazer aqui o nosso sorvete. Apenas vai na batedeira, não vai no liquidificador. Muito simples, muito rápido. Rende muito e sem contar que fica delicioso. Então agora eu vou estar preenchendo aqui todos os meus potes. Daqui a pouquinho eu volto. Já preenchi aqui todos os meus potes de sorvete. Gente, olha só quantos que renderam. Me rendeu 16 potes de sorvete de 250 ml cada pote. São potes grandes. Dá para você fazer, está vendendo, porque rende muito mesmo. Vocês estão vendo aí, olha só quantos que renderam. 16 potes. Então agora eu vou levar lá para o congelador e vou deixar de um dia para o outro. Ou então até que você perceba que o seu sorvete, ele já está bem firme. E o nosso delicioso sorvete de chocolate já ficou pronto. Deixei de um dia para o outro lá no congelador. E olha só gente, cada pote grandão aqui de sorvete, de 250 ml, cada pote desse, dá para você fazer, está vendendo e ganhando aí aquela grana extra. Então agora chegou a melhor parte, que é a parte de saborear aqui o nosso sorvete. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só como que fica cremoso, gente, o nosso sorvete. Olha isso aqui bem de pertinho, pessoal. Faz na casa de vocês esse sorvete de chocolate, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Então agora vamos provar essa delícia. Pegar aqui bem de pertinho para vocês verem a cremosidade do nosso sorvete. Olha só gente, que delícia. Hummm. Hummm, que maravilha, pessoal. Hummm. Olha só que cremosidade. Incrível. Nossa, vocês vão amar. Podem fazer, que vocês não vão se arrepender. Hummm. Delicioso mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa para mim o seu like. Curta, comenta e compartilha com seus amigos. Faz na sua casa, que vocês irão amar. E eu vou ficando por aqui, só saboreando essa gostosura. Um beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.